Na rua 38, que fica em Maranguape 2 Paulista, o problema é o lixo acumulado, a grande reclamação de quem mora nesse trecho. Os moradores denunciam que a coleta acontece normalmente, só que muita gente que mora em outras localidades vão pra lá pra jogar lixo. E deixa o lixo entulhado no meio da rua, que é absurdo. Confira. Os moradores até que tentaram impedir que a esquina da rua se transformasse em um lixão. Eles tiveram a ideia e colocaram essa corrente para que as pessoas não colocassem lixos neste trecho da rua, que fica bem na esquina da rua 38, no bairro de Maranguape 2, em Paulista. Só que a iniciativa dos moradores acabou tendo o efeito contrário. Olha só como ficou a esquina da rua, completamente cheia de lixo. A corrente serviu, na verdade, para se transformar em uma espécie de depósito de lixo. As pessoas que não têm consciência acabaram colocando tudo aqui, desde entulho a lixo doméstico, árvores, galhos, enfim. Ou seja, o que era para ser uma proibição de colocar lixo, acabou se transformando no contrário. Quem sofre são vocês, os moradores conscientes. Isso mesmo. A gente não sabe mais o que fazer. As pessoas como colocaram? No outro lado, houve a contestação, colocamos isso, brigas constantes e agora eles invadiram a rua, os moradores invadiram a rua, botando o lixo no meio da rua, impedindo os carros de passar, de trafegar. Porque os lixos ficaram no meio da rua. A prefeitura hoje veio, tirou a metade, mas olha só como ficou. O caminhão de coleta, ele passa regularmente, pega todos os sacos. A gente pode até observar que, em frente às residências, não tem lixo. Só que os entulhos, como a metralha, os galhos, os garis, não recolhem. Não é isso, dona Nisse? É, não recolhem não. Só esses matos, eles levam. Se cortar e botar num saco, leva. Mas assim, não leva não. Os moradores, eles não comperem, fazem reforma nas suas casas e colocam o lixo aqui. O mais prejudicado somos nós, principalmente eu que moro aqui, junta rato, barata, escorpião. Isso é uma situação depurável. O pessoal, falta se conscientizar, um pessoal que não tem educação, não tem cultura, aí faz a reforma na casa dele e joga o lixo aqui. Deve chamar o caminhão de coleta para coletar o lixo, que tem o telefone da prefeitura, mas não. Se acha melhor prejudicar os outros, agora vai na frente da casa deles que está tudo limpinho. Mas catito é boia, vem daqui. Catito, rato. Meu marido bota ratoelho, é duas cerveiras. Tem um lá agora para a gente mostrar, não? O que? Rato agora não, só de noite. Só de noite, porque eles saem daqui do lixão. Exatamente. Aí invade a casa da senhora. Invade a minha, só a minha não, de todo mundo aqui. A senhora praticamente convive com os ratos, então. E o que acaba piorando a situação é esse córrego, que é a céu aberto, ué. E aqui... Meu Deus do céu, cadê a tampa de concreto? O gabirudo grande aqui. Não, dona Anice. É, é. A senhora disse que o gabirudo tamanho do quê? É grande. Do tamanho de... Assim, é, grandão. Do tamanho, parece um gato. É. Tudo sai daqui, do lixo e do esgoto? Sai daqui e entra naquela casa ali, ó. Na casa da senhora? Todas as casas. O gabirudo, não. O catito é quem vai para a minha casa. O gabirudo não vai lá. O gabirudo não gosta da casa da senhora, não? Não, por causa da grado e o portão de alumínio, né? A prefeitura passou hoje, tirou pela metade, mas disse que vai retornar amanhã para tirar o resto. Só que eles passaram de manhã. Quando eles foram embora, jogaram essas galhas de árvore. A demora é a prefeitura, o carro, ir embora. Quando dobra a esquina, chega a metralha de novo. Então é consciência, por incrível que pareça, é do povo. Botar lixo na porta do outro não é falta de consciência, não. É sacanagem mesmo. A prefeitura tem que descobrir para atascar uma multa, para ver se disciplina pelo bolso. Sacanagem. A Secretaria Executiva de Serviços Públicos do Paulista disse que vai mandar uma equipe ao local nas próximas 24 horas para resolver o problema dos entulhos na Rua 38, em Maranguape 2, Paulista. Muito bom também que nesse momento da visita da prefeitura, algum morador possa apontar quem é que está sacaneando, quem é que está prejudicando a saúde da vizinhança, para que a prefeitura possa ir lá para tomar uma providência. Um absurdo. Se você tem uma reclamação da sua comunidade a fazer, entre em contato com a gente no WhatsApp da TV Tribuna, que a gente cobra por você. Aqui você tem vez e tem voz.